Na frente de batalha contra o novo coronavírus estão muitas mulheres, um pequeno exército empenhado em conter os avanços da doença. E no Dia Internacional da Mulher, a nossa equipe conta histórias de luta e dedicação de algumas destas profissionais. Nos plantões exaustivos das UTIs superlotadas ou na pesquisa incansável dos laboratórios, as mulheres representam hoje 70% da força de trabalho entre os profissionais de saúde do mundo inteiro. Aplicar todo o conhecimento que eu adquiri durante toda a formação para uma causa tão importante que é a saúde pública. Na China, a dedicação feminina aos pacientes com o novo coronavírus comoveu o planeta. Médicas e enfermeiras cortaram os cabelos para facilitar o uso do traje de isolamento. O desenho dos filhos compensava dias e até semanas longe da família. Você é minha heroína. Mãe, volta para casa. Escreveram as crianças. Muitas vezes quando a mulher participa, cuida as pessoas como seus filhos. Cuida os pacientes como alguém da sua família. Há séculos, mulheres descobrem remédios que salvam vidas, criam tecnologias revolucionárias, desenvolvem pesquisas de ponta. Quando eu falei que eu ia ser pesquisadora, assim, minha mãe no começo ficou, nossa, mas aqui no Brasil? Elas ainda são minoria nessa área da ciência. Para se ter uma ideia, apenas 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Apesar disso, o que elas têm conquistado nessa profissão é de impressionar. Em um laboratório como esse, onde nós estamos agora, uma equipe liderada por mulheres teve um papel fundamental no sequenciamento do novo coronavírus, apenas 48 horas depois do primeiro caso registrado aqui no Brasil. A Baiana Jaqueline é uma biomédica apaixonada pela profissão. Ela já rodou o Nordeste para fazer o sequenciamento do vírus Zika. No laboratório do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, ela estuda a dengue tipo 2 e o HIV. Além, é claro, do recém-chegado coronavírus. Sequenciar o genoma dos vírus é importante para que a gente possa compreender os mecanismos de introdução na população. É o primeiro passo para que as vacinas e a terapêutica, de modo geral, a produção de medicamentos, ele possa acontecer. Quem dirige essa equipe de mulheres pioneiras é a médica Esther Sabino. Mãe de um casal de gêmeos, ela transformou a equipe do laboratório numa segunda família. Fico muito feliz de estar, principalmente com as meninas mais jovens, que elas são muito animadas. E eu acho que passar essa ideia de que a ciência é uma coisa para jovens, ter mais jovens querendo fazer ciência. Então, foi isso que eu acho que eu estou muito contente com esse trabalho. Helena Sato faz parte desse time de mulheres contra a Covid-19. A médica é diretora da Vigilância Epidemiológica de São Paulo, o estado com o maior número de casos suspeitos e pacientes infectados. Trabalho com uma grande equipe, trabalho com pessoas que a gente chama do SUS invisível, que é do nosso dia a dia que está com a gente. Sou muito feliz. Fernanda é outra biomédica na frente de batalha contra o novo coronavírus. O que a gente tem feito é buscar o diagnóstico mais rápido que a gente pode, buscando novas ferramentas para que a gente consiga abranger diferentes áreas de estudo desse vírus. O vírus do primeiro paciente brasileiro da Covid-19 agora é público. Amostras inativas, ou seja, sem poder de contaminação, estão disponíveis para qualquer laboratório do país, graças ao trabalho da virologista Daniele. Ela fez a multiplicação do novo coronavírus no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Universidade de São Paulo. Não precisa mais aguardar que um país de primeiro mundo nos mande ou nos forneça o que nós precisamos para conter ou para se manter numa epidemia, ou num surto, ou em qualquer outra coisa. Hoje a gente já consegue fazer isso com as próprias mãos. Ainda são seis horas da manhã e a gente vai acompanhar a rotina de uma médica que coordenou a missão de repatriar os brasileiros sitiados na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do novo coronavírus. A doutora Rô já está chegando aqui, está bem cedo, e a gente já vai encontrá-la aqui na porta. Doutora, tudo bem? Bom dia. O dia começa cedo aqui, hein? Exatamente. Agora, às seis da manhã, você está me vendo saindo. Mas já responde mensagem, já responde WhatsApp. Começa cedo mesmo. Rô e Eli eram crianças quando se mudou de Taiwan para o Brasil. De hábito simples, usa o metrô para ir ao trabalho. E toma café da manhã na lanchorete do hospital. A infectologista é diretora da UTI, que é referência nacional para a internação de pacientes com o novo coronavírus. É um orgulho, né? É uma honra a gente conseguir trabalhar com ela. Todo dia de manhã a gente aprende alguma coisa nova na visita. Ela está sempre super atualizada, uma referência, não só agora no Covid, mas em diversas doenças infectológicas. Uma rotina desafiadora, enfrentada com muita determinação. A gente tem que disputar as coisas igual para igual. Não se sente nem vítimas, nem se sente meio podado. Se a gente tentar colocar de igual e usar comprovando nossa capacidade, a gente consegue chegar lá.